Você, você está, se está curtindo Baila dos Capazotes Camado nela, não espera, me dá porta, já pulo pela janela A gente fica suado, feito tampa de panela Não tem dia, nem tem hora, pra ganhar os carinhos dela Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Eu digo que tô, que tô E ela tá, que tá na minha, é na sala, na varanda, no quarto, na cozinha Nosso amor, eu encontro dos rios que vão pro mar Quando vira pora roca, já não posso controlar Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô Que tô, que tô, que tô Acendeu a labareda, pegou fogo, se ziu Mas nem sempre acontece do jeito que a gente quer Todo amado, pochonado, no beijo dessa mulher Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, e eu tô gamado nela Não espera abrir a porta, já pulo pela janela A gente fica suado, feito tampa de panela Não tem dia nem tem hora pra ganhar os carinhos dela Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor Ela diz que tá, que tá, eu digo que tô, que tô Isso é fogo de paixão, isso é loucura de amor